Que Deus te abençoe poderosamente, onde você estiver, chegue a luz, chegue a graça, chegue a grandeza do Todo-Poderoso. Estamos começando a nossa oração do dia depois de uma noite inteira acordado numa vigília, né? A noite toda, né? Ouvimos o dia clarear, palavra, consagração, oração, louvores, reunião pastoral, tudo em uma vigília só, foi muito lindo o mover de Deus, a maneira que Deus tem operado e agido, feito no nosso meio. Amém? Louvado seja Deus por isso. E eu quero compartilhar aqui com você uma palavra, hoje vou fazer um pouquinho mais rápido, passou a noite toda aqui, não dormi nada até agora, mas eu termino aqui, eu vou descansar, né? E volto aqui com você às 18 horas, tá bom? Olha só, Salmos capítulo 30, versículo 4, Cantai ao Senhor, vós os seus santos, está mandando cantar, tá bom? Quem é santo canta, celebrai a memória da sua santidade. Olha só, quem deve cantar os santos e devem celebrar a memória da sua santidade. Santidade é memória, é lembrança. E aí o versículo 5, essa palavra que eu quero falar pra você aqui, ó. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, pegue essa palavra em nome de Jesus. Talvez você não passou a noite em vigília, orando, buscando e adorando, como o pastor Ealdir passou, os pastores, né? Todos os pastores e os membros da igreja, né? A juventude. Talvez você passou uma noite toda chorando, uma noite toda com dores, uma noite toda pensando os problemas, as dificuldades. Olha só, o choro dura uma noite, agora já é dia. Amém? O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Que a bênção venha sobre a sua vida. Que a alegria seja completa sobre você, em o nome de Jesus. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. Quer dizer, no favor de Deus a gente encontra a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. A alegria vem agora. E é sobre essa palavra que eu quero fazer essa oração com você. Tá bom? Amados e amadas, me perdoa ser um pouquinho mais curto aqui. Aqui eu passei a noite toda mesmo acordado. E pregando. Você vê que o pastor está até um pouco rouco. Deixa eu beber uma água aqui. pregando e fazendo a obra de Deus. Amém? Mas estou aqui com muita alegria. Para poder trazer e compartilhar com você essa palavra. Eu já vou orar. Antes de fazer essa oração, meus amados. Eu gostaria que você participasse desse propósito. que eu faço aqui mensalmente, todos os meses. Eu faço um propósito aqui. É uma semente, uma oferta. De R$ 23,00 que eu peço para as ovelhas plantarem aqui. Entre o dia 1 e o dia 23 de cada mês. É uma sementinha. A Bíblia diz que o presente abre caminhos para quem entrega. E o leva à presença dos grandes. O que é isso aqui? Abre caminhos. É a semente que você vai plantar. E Deus vai abrir caminhos para você. Tá? Eu peço aqui, todos os meses, uma oferta de R$ 23,00. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Não é pelo valor, é pelo propósito. Ok? E Deus tem tocado o seu coração. Você faça. Aqui na descrição do vídeo tem as contas. Tem as informações bancárias. Tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Você faz a transferência. E o comprovante, você envia para o nosso WhatsApp. Que é o 84, prefixo 3201-1837. Quando você mandar o comprovante para o nosso WhatsApp, você escreve lá. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Amém? E você que recebeu a chamada para ser coluna. Deus está chamando você para ser coluna. Deus chama. Deus abençoa. Deus multiplica. O que é uma coluna, pastor Helder? Coluna é quem sustenta. Se Deus tem chamado você para enviar o seu dízimo, para você nos ajudar nessa obra, sustentando esse trabalho, obedeça. Deus vai abençoar e Deus vai multiplicar na sua vida em o nome de Jesus. As contas são as mesmas. As informações bancárias estão aí na descrição do vídeo. Faz a transferência, o comprovante, você envia para o nosso WhatsApp. E no WhatsApp você escreve. Eu sou coluna desta obra. Amém? Deus vai te sustentar com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Seu pastor aqui vai orar com você e por você. Escreve aqui embaixo seu pedido de oração. Vamos orar? Meio dia sobe uma palavra de minuto. E às 18 horas eu venho aqui novamente, tá bom? Querido Deus e amado Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que nela há. Estamos aqui, meu Deus, unidos em uma só fé e um só propósito. Meu Deus, que o Senhor seque todas as lágrimas. O choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Onde essa pessoa estiver agora, ela recebe, meu Pai. Essa alegria, essa bênção, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Beba da água com fé. Receba de Deus a bênção, receba de Deus a vitória, tá bom? Todo mundo curtindo, manda essa oração para todos os seus contatos. 18 horas o seu pastor volta aqui para orar com você. Um beijo e até a próxima oração.